Vamos lá, entrei na operação, o negócio explode, e aí eu fico esperando, esperando, esperando para ganhar um milhão de dólares. Ou tu vaza na primeira resistência ou suporte, ou faça uma grande parcial ali. Os contratos futuros, eles nos dão uma alavancagem gigantesca, uma pequena pontuação, pequena pontuação, muitas vezes já é 100% do teu capital de retorno. Então, na ânsia de tudo, pode até acerto, acontece muito, o pessoal me fala, Jacó, eu acerto o lado da operação, mas me volta e me estopa. Por que não fez uma parcial no meio do caminho? Olha para a tua esquerda, a resistência ou um suporte dos 15 minutos, por exemplo, pode te ajudar demais a tu fazer uma parcial. É muito importante, nem que tu entre de novo depois, tu já vai entrar com uma gordura para a próxima operação. Legenda por Sônia Ruberti